Eu vou embora dessa gente brunzinhada, mostra seu valor Eu filha bem, eu que pedi a padoeira para me ajudar Só que o humor tudo me dê, me dura só, e eu quero ver Eu quero ver o tipo santo a capaneiro para um sambar O tipo santo está querendo conhecer a nossa cueva do cara Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato Vai entrar no cuscuz, na carajé, na barata Na casa branca já dançou a batucada de olho, me diga Brasil Brasil, esquentai vos os bandeiros iluminai Os terreiros que nós queremos sambar Há quem sabe diferente, em outras tegas, em outra gente Um batuc que te mata Batucada, reúne vossos valores Pastorinhas e cantores Expressão que não tem valor, meu Brasil Brasil Esquentai vossos bandeiros iluminai os terreiros que nós queremos sambar Brasil Esquentai vossos bandeiros iluminai os terreiros que nós queremos sambar Toda essa gente brunzinhada, mostra seu valor Eu filha bem, eu que pedi a padoeira para me ajudar Só que o molho do que me tem, me durar o sangue Eu quero ver, eu quero ver o tipo de santa caprandeiro para o mundo sambar O tipo sangue está querendo o povo e ser a nossa cueva batucada de olho, me diga Mas é dizer que o molho da baiana melhorou seu prato Vai entrando dos luzes, a cara cheia e a mará Na casa branca já dá sua batucada de olho, me diga Brasil Iluminai os terreiros que nós Há quem sabe diferente, em outras tegas, em outra gente Um batucada que te mata Um batucada que te mata Um batucada que reúne em vossos valores Pastorinhas e cantores Expressão que não tem paró, meu Brasil Brasil Iluminai os terreiros que nós Brasil, esquenta e vossos bandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos sambar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Flambar...